Bem, começa nesta segunda-feira, dia 21, o período para o cadastro escolar da rede de ensino municipal de Piuí para o ano que vem. E para nos trazer mais informações sobre como fazer as inscrições e garantir a vaga do seu filho para o próximo ano letivo, o repórter João Vítor Emanuel vai conversar agora com a secretária de educação de Piuí, Avanilda Soares. Olá, João. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao Jornal da Onda. O cadastro escolar, ele deu início hoje, 21 de outubro, e estenderá até 1º de novembro. Ele é um cadastro, é um levantamento que a gente faz para ver quantas crianças que estão fora da escola que estarão ingressando em 2025. chamamos a atenção de todos os pais, dos filhos que estarão completando 4 anos, que estão fora da escola, que não estejam matriculados em nenhuma instituição da rede municipal, que desejam ingressar na rede municipal. Estejam atentos a esse período do cadastro, que é do dia 21 de outubro a 1º do 11, no horário de 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço. E chamamos a atenção também com relação à data de nascimento, porque as crianças para ingresso no primeiro período, elas terão que estarem completando 4 anos até 31 de março de 2025. Então, todos os pais que estejam com filhos nesta faixa etária, que estejam completando as crianças 4 anos, até 31 de março de 2025, precisam realizar este cadastro. E também o cadastro para as crianças de 0 a 3 anos, venham procurar a secretaria também, para que a gente possa fazer o levantamento, ver a demanda que a gente terá para o ano de 2025. Mas o momento agora é somente o cadastro escolar. Chamamos a atenção também aos pais que têm alguma criança que esteja na rede particular, que deseja ingressar na rede pública, ela precisa realizar o cadastro também. Esse cadastro é muito importante para o município, para que ele possa se programar e se organizar toda a sua estrutura para receber as crianças em 2025. As matrículas acontecerão no final do ano, que é 2 e 3 de dezembro, para as crianças, para os pais que realizaram o cadastro. Agora, elas terão que procurar a escola 2 e 3 de dezembro. A partir do dia 4 de dezembro, serão para as crianças que não realizaram o cadastro. Então, a Secretaria de Educação pede para que os pais procurem a secretaria, portando os documentos, para que possam realizar o cadastro. Sérgio, na rede estadual, é possível fazer isso por online, via online? Na municipal, não é possível? Não. Na rede municipal, ela é presencial, é aqui na Secretaria de Educação, a rua Agneutina Guimarães, 103, Novo Tempo, Loteamento, Pérola Negra. É aqui que realiza o cadastro escolar para ingresso em 2025. Certo. Mais uma vez, sem esse cadastro escolar, não é possível fazer matrícula? De início, não. Porque o cadastro escolar, a gente já estabelece dois dias para dar preferência, né, aos pais que realizaram o cadastro agora, que é 2 e 3 de dezembro. A partir do dia 4, serão para as crianças que não realizaram o cadastro no período de cadastro. Aí, eles vão realizar a matrícula somente 2 e 3 de dezembro, para quem fez cadastro. Quem não fez, 4 de dezembro. Perfeito. Arisa, então, começa hoje, 21, e vai até dia 1 de novembro. De qual o horário mesmo para vir aqui na Secretaria? De 8 às 16 horas. E que tenham atenção, principalmente, com a data de nascimento dos seus filhos. A data de nascimento, 4 anos, a completar até 31 de março, que irá para o primeiro período. Certinho. Então, vai Nilda Soares com as informações sobre o cadastro escolar para o ano de 2025. E, aí, lembrar, né, de fazer, levar a sua criança, que deseja ingressar na rede pública municipal, de fazer esse cadastro. É muito importante para, na hora da matrícula, levar ele também. Então, volto com você do estúdio, Paulo. Tá certo, João. Muito obrigado pelas suas informações. Agradeço a Vanilda. Muito obrigado pela participação, trazendo aí todas as informações. Por isso, você, pai, mãe, avó, avô, né, que tem um neto, que tem um filho, que vai ingressar no primeiro período aí, no primeiro ano do ensino fundamental daqui da educação municipal de Piuí. Ficará atento, né, a esse período do cadastro escolar para poder garantir a matrícula do seu filho nos dias 2 e 3 de dezembro.